O Código Penal comentado, coordenado por mim, Luciano Anderson de Souza, publicado pela editora Revista dos Tribunais Thomson Reuters, está sendo lançado nessa oportunidade comemorativa de 80 anos do Código Penal brasileiro, com a importante missão de representar a mais completa ferramenta para o profissional da área criminal. O Código contém comentários artigo por artigo, feito pelos mais renomados profissionais da área criminal e estudiosos do direito penal, e ampla jurisprudência atualizada e de acordo com o pacote anticrime, que introduziu nove modificações do Código Penal brasileiro, dentre as quais pode-se citar, por exemplo, a execução da pena de multa, progressão de regime, qualificadora no crime de roubo, ação penal no delito de estelionato, etc. Espero que gostem. Estamos diante, então, de uma missão importante para os estudiosos, nesse difícil momento de grandes modificações legislativas e de exploração midiática do direito penal.